E olha, foi preso pelo batalhão de choque o Cristiano Vitor, hein? Olha lá o Cristiano Vitor, assaltante, ladrão de farmácia. Ele roubou 700 reais de uma farmácia aqui em Campo Grande, pessoal, na Avenida Bandeirantes. E aí, pra fugir da polícia, o alecrim dourado foi na barbearia, usou o dinheiro, né, que roubou da farmácia, pra raspar o cabelo. Só que sabe pra que ele queria raspar o cabelo? Pra fugir da polícia. Só que a história, né, Luan, não deu muito certo, né? Bandido bom é bandido preso. Não é isso? Boa tarde pra você. Fala, Rodrigão. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando o Cidade Alerta. É isso, viu, Rodrigão? O Cristiano, ontem, então, ele foi preso por essa equipe do batalhão do choque, roubando 700 reais de uma farmácia na Avenida Bandeirantes, aqui na capital. Inclusive, a gente tem imagens das câmeras de segurança que mostra o momento, então, que esse suspeito entra na farmácia, rende os funcionários, roube, então, esses 700 reais e, de acordo com a polícia, ele estava armado. Bem, Rodrigo, depois que ele fez esse estrago na farmácia e roubou esse dinheiro, ele foi embora e a polícia, então, com as características e também com essas imagens, começou a procurar o Cristiano. Eles encontraram, então, a residência que ele estava escondido. O Cristiano percebeu a movimentação da polícia e conseguiu fugir pulando o muro de algumas casas. Como você disse, ele conseguiu fugir e foi até uma barbearia. Lá ele pediu, então, pra que esse barbeiro raspasse o cabelo dele. Depois que esse serviço foi feito, o Cristiano, então, ele saiu. Momentos depois, o batalhão do choque ainda estava na região, conseguiu identificar esse suspeito que não teve jeito, tentou enganar os policiais dizendo que não era ele, mas um detalhe chamou a atenção, Rodrigo. Ele estava usando a mesma roupa que ele tinha cometido esse roubo. Ele acabou preso em flagrante e disse aos policiais que teria cometido esse crime aí porque ele precisava pagar uma dívida de droga lá na região. Bem, pelo menos ficou careca, né, Rodrigo? Pelo menos mudou o visual pra poder agora entrar na cadeia, já que ele continua preso. Eu volto com você. Ele ficou careca? Vai facilitar a entrada dele no presídio, né? Não vai precisar raspar quando entrar no presídio, né? Vai facilitar a entrada dele. Obrigado, viu, Luan? Obrigado.